Fala pra gente, ó, é, o que você faz pra, já repararam em você, que você é alegre sempre, até nos dias ruins, e o que que você faz pra manter a alegria nos dias ruins? É uma pergunta da Vivi Santos, 77. É, são duas drogas, né, aqui. Cara, eu não sou feliz, cara. Assim, não sou. Isso daí é uma, é uma máscara, eu acho que eu tenho. É, aquilo que a gente, quando vai entrar no teatro, mesmo se a mãe morrer, o pai tem que fazer o personagem do jeito certo. É, não é que eu não sou feliz, eu sou um cara muito de verdade, assim, eu sou muito espontântico, eu sou isso daqui. Mas não é que eu sou feliz... Parece que é feliz. É, parece que eu sou feliz, eu tô feliz. Cara, eu vou longe agora, porque eu vou falar de depressão, vai pra um lugar meio estranho, mas vambora. Bora. É bom até falar disso. Eu descobri que a minha felicidade, ela tá baseada no agora. Porque é o que essa pessoa tá passando, ela passa por momentos de tristeza e ela quer saber como é que você enfrenta os dias de tristeza. Com tanta beleza. Ela tá inspirada em você completamente, Vivi. Parando de se preocupar com o que tua mente diz, porque tua mente o tempo todo, ela é teu maior hater. É muito curioso como a tua mente te boicota, embora eu trabalhe muito... Por eu trabalhar muito com a minha mente, trabalho, penso, não sei o que, a minha mente, ela sempre ganha de mim, porque eu fiquei escravo dela. Por quê? Porque é ela que me deu tudo, se você parar pra pensar. Ela que me deu minha casa, minha mente me deu comida, minha mente me deu minha esposa, minha mente me deu meu filho, porque, né, eu cheguei na minha mulher pensando, então eu fiquei escravo da minha mente. Por ser escravo da minha mente, eu comecei a entender, depois com o tempo, que ela, minha própria mente, além de me dar coisas positivas, ela também dá coisas muito negativas, que é o meu boicote, que é a minha procrastinação, que é uma série de gatilhinhos errados que... Eu vou dormir, aí minha mente fala comigo, você vai dormir agora? Porra, por que você não vai e bebe uma cachaça? Aí eu vou e bebo uma cachaça. Aí eu acordo, a mente fala, por que você bebeu aquela cachaça? Ela falou, caralho, você que pediu pro bebê, ela tá sempre brigando com você. E aí, eu comecei a ganhar da minha mente o dia que eu resolvi parar de pensar muito e simplesmente me conectar com o presente. Eu acho que o grande problema hoje da nossa humanidade, além disso daqui, além disso daqui, além disso daqui, é que a gente não consegue se conectar. Eu tô de corpo e alma aqui te ouvindo, eu tô ouvindo você, tô te falando. Então assim, eu acho que a alegria, ela existe, a felicidade existe, quando você tá pleno naquilo. Por eu ter virado comediante, eu comecei a observar mais um meu mundo. Então eu tô falando com você, eu tô observando que você tá aqui franzindo, eu tô observando que tem um cara filmando, eu tô observando que tem um cara que toda hora foi lá no banheiro e voltou, porque eu tô conectado no presente. Então, parece que eu tô feliz, mas na verdade eu simplesmente tô curtindo, eu tô curtindo coisas que eu não fazia antigamente. Eu não tinha pensado nisso, eu vou tentar me conectar mais no presente. Às vezes eu faço, eu tô aqui, peraí, eu tô aqui agora, a gente tá aqui, é dia tal e tal. Quando eu vejo, eu fico dois anos sem pensar isso, eu tava num automático. É um automático. É um automático. Faz você usar as roupas que tem que ser usada, faz você... O meu cérebro vai funcionar pelo Zap agora, agora o meu cérebro vai funcionar pelo Instagram. Exatamente. Agora eu vou ver vídeos do Kawai que vão me formular meus próximos pensamentos. Exatamente. E aí você pede... Quer ver? Vou dar um exemplo pra você de uma coisa que eu já pirei, assim, já que a gente tá falando de conspiração, sei lá. Quem disse que nesse exato momento lá no... Você viu aquela pirâmide ali? Ah, iluminate. Iluminate. Eu falei pro Dudu, pode botando ali que a gente deve respeito a eles e eles pediram e você sabe, né? Quase não discute, brother. Pois é. Pior que foi assim mesmo. Não, mas é meio isso. Exigiu a pirâmide. Eles fizeram uma ligação de última hora, né? Enfim, a gente não pode falar sobre isso. Tudo bem. Tem um laser na gente agora. Mas assim, é basicamente assim, cara. Quando eu comecei a pirâmide, eu falei, cara, vamos lá. Tu veio de uma época de ator que, sei lá, a Rede Globo determinava o que minha mulher vestia. É, a Deborah Seca usava uma meia amarela, rosa, com uma florezinha, já era. Então era uma coisa estética. Tinha algumas coisas comportamentais, tipo algumas pautas levantadas. Agora, quem diz que nesse momento no YouTube, lá no Vale do Silício, não tem uma reunião de uns lobistas batendo um pau falando assim, cara, a próxima moda vai ser fumar cigarro. A gente quer voltar o cigarro. Eu sou dono da Philip Morris, sei lá, e eu quero que todo mundo volte a fumar cigarro. Como a gente vai fazer isso? Engajando e colocando pra cima conteúdo sobre cigarro. E quem falar mal, a gente não vai soltar o algoritmo. E de repente tá todo mundo falando de cigarro. Porque foi determinado por uma mídia muito potente. E faz a ala de fumante no restaurante, no avião de novo. Você volta. Então assim, você é manipulado o tempo todo. Por quê? Porque você não tá conseguindo adquirir seus próprios pensamentos. Quando você se conecta com um momento, com você, você troca, você ouve, você escuta, você contraria, você debate. Eu na internet, a gente podia estar brigando por bosta. Mas aqui não, você tá entendendo quem eu sou, você tá conectado comigo. E quando você tá conectado, bicho, é felicidade. Porque é pleno. Até, o que tá tristeza, aquela coisa, né? O que dá tristeza, ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. É você ficar o tempo todo tentando criar uma expectativa de alguma coisa. Tem uma frase do John Lennon que eu amo, que é A vida é aquilo que acontece quando você fica planejando o futuro. E é isso, velho. A vida tá acontecendo. Então, quando começa a entender que eu tô aqui, não sei se eu vou morrer amanhã. Pode ser que eu morra amanhã, sete da manhã. Não vai morrer. Se acontecer isso, agora eu vou morrer. Não, não, não vai. Fica tranquilo. Porque eu vou não é sete da manhã. Não, não, também não vou sair hoje. Mas pode ser que aconteça alguma tragédia com qualquer pessoa daqui. Então, por que não curtiram agora? Por que não viveu agora? E eu acho que isso me trouxe uma parada de... Ah, velho, eu vou zoar. E outra. Tá certo, cara. Hotel, outra coisa. Não me levar a sério. Quando eu olhei uma vez, cara, uma vez eu tava vendo uma... Até pra você eu vou te falar isso. Porque você às vezes, puta, fica puta, o cara fez uma piada. E eu te entendo. Porque você quer colocar o teu respeito na parada. Tem uma coisa meio da tua. Não, lá na fritada, lá eu deixei, brinquei tudo, fiz. Mas é que teve a outra vez lá que o cara me humilhou muito. Eu tava no personagem, ele tava no personagem, mas ele abusou do personagem pra me humilhar de verdade. E aí eu fiz o meu personagem, e aí ele desconstruiu o personagem, e aquilo lá acabou comigo. Porque eu tava me recuperando da fazenda, eu tava me recuperando, e eu tava deixando me zoarem. Mas aquilo lá, eu tava a um passo de entrar na Globo, os produtores estavam me falando, tava o video show já marcando uma entrevista pra dizer, né, onde tá o Theo Becker, aquela coisa, pra voltar. E aí o cara me disse, Theo, o que aconteceu lá? Eu falei, se eu te explicar, tu não vai entender. Então, é... Eu vou precisar dar pelo menos um tempo, velho. Pelo menos uns dois anos, cara. Pra você, né, eu falei, tá bom. Você não quer me explicar o que aconteceu lá? Falei, não, não deixa, penso o que você quiser, tá? Um dia eu te explico. Mas sabe quando é que melhorou isso em mim? Desculpa te interromper, mas melhorou isso em mim assim, porque eu sou ser humano, eu sou vivo, eu fico puto. Mas quando eu comecei a entender que... Qual o tamanho da gente nessa porra toda, velho? Foda-se. E a tua preocupação com um hate, ela dura pra esse hate 10 segundos. A gente fala, ah, Theo, você é um fracassado. Theo, você é um bosta. Você fede, sei lá. Durou, só que isso fica na tua cabeça durante anos. E pro cara já passou. Então, quando você deixa essa merda ficar anos na sua cabeça, você tá fazendo esses 10 segundos desse cara ganhar uma eternidade que não pode. E que muda até o seu eu, o seu você, que você fica com... E quando você entende que você é tão merda quanto eu e quanto ele, e quanto ele, e isso é tão bom quanto eu, quanto ele, quanto ele, você vai entendendo... Eu gosto mais dessa segunda parte. Talvez, talvez. Mas a gente... Porque eu acho que a gente é especial. Eu acho que a gente não é esse grãozinho fodido. Eu acho que todos nós somos especiais. Mas eu acho que a gente é o ônus e o bônus. A gente é o mesmo tamanho pra fraqueza e pra sucesso. Sim. Então, é só a narrativa que você escolhe. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. Eu tava vendo esses dias o arremesso final do Michael Jordan, né? Que é um puta série da Netflix, que mostra tal. O cara obcecado, fazia 40 mil arremessos e tal. Tu fala, mano, que cara fodido, tá? Ele era Lakers. Ele era Chicago, né? É, é. E aí você pode também lançar um outro seriado com ele como protagonista, falando dos piores pais do mundo. Qual narrativa tu quer? Tá, beleza. Ele é o cara que fez 60 mil pontos. Eu, jogador de basquete, quero chegar no nível do Michael Jordan. Você quer? Mas você quer abdicar do teu filho? Você quer abdicar da tua família? Você quer abdicar... Então, o ônus e o bônus é do mesmo tamanho, velho. Então, se você hoje, tipo, ah, mano, não tá na novela. Mas eu tô com o meu filho. Exatamente. Tô com o meu cachorro. Tô fazendo o meu rolê. Ah, mas você hoje não tem o carro. Tá, mas eu posso pegar uma onda. E aí, sabe o que é o pior de tudo? Antes de ontem, eu pensei nisso. E aí, eles falaram, então tá, Théo, e se você fizer uma novela agora, você vai ficar feliz? Aí, eu pensei, não. Não? Não, pô. Eu não quero mais. É? Passou, acabou. Passou. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Imagina, eu não quero mais. Eu queria, até um ano atrás. Agora, eu não quero mais. Pronto, acabou. Você quer o quê? Podcast. Isso vai cair de cabeça e vai fazer... Até um momento que um dia pode ser que se dure... Eu parei de amar o que eu amava. Então, pronto. É, aquilo que eu falei, faça aquilo que você ama, que você nunca mais vai amar. O meu show melhorou muito quando eu subi no palco e falei, peraí, a primeira pessoa que tem que se divertir sou eu? Como é que eu posso fazer mil pessoas rirem se eu não tô rindo? Que merda de... Que falso que eu tô sendo aqui. Então, eu tenho que me divertir. Sim. Então, pra me divertir, eu vou começar a estipular coisas pra eu fazer. Não vai ser três sessões. Eu não quero fazer a terceira. Você não sabe o dia que você tá divertido consigo mesmo, você tem que tá daquele jeito, né? Lógico. Se você não estiver daquele jeito, não tá funcionando. Então, tem que ter coisas que são fundamentais pra eu estar me divertindo. Um, eu vou fazer o texto que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não quero fazer três sessões porque eu não quero fazer a última sessão cansada. Porque eu acho que o cara que pagou o ingresso da última sessão, ele não quer ver um cara cansado. Ah, mas o dinheiro... Tá, o dinheiro é menos, mas é mais divertido. E aí, tu vai fazendo uma modalidade de entender que, caralho, aqui vai... Então, respondendo a pergunta da minha querida amiga aí, que fez essa pergunta, que talvez ela tá vivendo um problema que todo mundo tá vivendo... É, bicho, foca um pouco na presença, velho. Seja mais presente. Eu não tô pensando em nada nesse momento. Eu não sei até aqui, mano. Falar merda e dar... Porra, mas sempre, cara. Eu não tô pensando aqui agora do tipo, ah, será que tá dando audiência? Tô cagando. Tô aqui. Eu não fui chamado pra dar audiência. Fui chamado pra vir aqui e bater papo com vocês. Tchau, tchau.